Veteranos no município do Bocoposto Administrativo Vemace, a Coto Is e a nação vizinha, o Anjira, o tratamento para a saúde e a nação refere. Mas com a identidade do veterano, ministro de saúde Odete Maria Freitas Belo, receita força e informação para o público. Os cidadãos que estão com o vírus, não estão prontos a mim, mas não estão prontos a mim, mas não estão prontos a mim, mas não estão prontos a terminar, mas não estão prontos a mim, mas só estamos aqui, estamos aqui veterano, nos distritos de Bocoposto, nos vem do Mace, nos vários que santeres, nos vizinhos de ser um câncer, nas Vizinhos de ser um tratamento, então estamos mortos durante a pandemia da Covid-19, então estamos mortos, estamos mortos a ser um tratamento com a Covid-19, mas estamos mortos, a grava do nhano. Temos dados de bem-vindos. Temos dados de bem-vindos.